Agora a gente tem que pedir muito a Deus para que isso aí não aconteça, porque se isso aí acontecer e a gente acha que está ruim, como aquele lá, a tendência é que esse aí seja 10 vezes pior. 10 vezes pior. Se o Senado não agir, não fizer nada, esquece, esquece política no Brasil, porque sinceramente o povo vai perder a fé. Olha, essa é a bala de prata dos caras. Eles sabem que se ele passar na sabatina do Senado, o povo vai perder a fé e vai entregar de mãos beijada o país. Essa é a dura realidade. É a bala de prata, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho, igual eu falo novamente, acredito que já passou, acredito que ele já está passado, senão não seria indicado. Os caras devem já ter feito ali alguma articulação nos bastidores, geralmente faz articulação nos bastidores. Ah, você está com a gente, está, 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 estou, 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 faz a contagem do voto, tem, ah, aqui, passou. Está o fulano, passou, está com a gente, está, está, passou. Chega no dia lá, a não ser que tenha virada de votos. Se tiver viradas de votos, aí sim a gente consegue vencer. Aquela virada na última hora, no último momento, aquele senador que olha, pensa direito, né? Se a gente tiver, 41, né? Parece que precisa de 41. São 81. 41 a gente já garante que essa tragédia não aconteça em nosso país. Acho que o brasileiro que entende o que está prestes a acontecer, ele deve estar muito, muito abalado. Deve ter tido uma sensação muito ruim aí por dentro, né? Hoje, com essa notícia ontem e hoje, é triste. Estava na euforia com a manifestação, né? Com a possível queda dos caras lá e agora vem essa aí para arrebentar com a gente de vez, né? Com a possível queda dos caras lá e agora vem essa aí para arrebentar com a gente de vez em que 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 a gente de vez em